Destaques finais do Jornal da Manhã, começando por Augusto Nunes. Augusto. As pesquisas eleitorais da semana, elas induzem a três constatações, pelo menos. Primeira, a menos que cometa algum erro monumental nestes 18 dias que faltam para a eleição, em primeiro turno, o deputado Jair Bolsonaro já garantiu uma das vagas no segundo turno. Segunda constatação, o bom desempenho de Ciro Gomes num possível segundo turno, nas projeções sobre o segundo turno, é uma boa notícia para o candidato do PDT. E como ele mantém estável o índice de intenção de voto, ele pode afirmar que é quem tem mais chances de derrotar Jair Bolsonaro no duelo final. Terceira constatação, está muito vinculada as duas primeiras. O ritmo e o volume da transferência de votos de Lula para Haddad sugerem que Lula pode ter cometido um erro gravíssimo ao retardar o lançamento da candidatura do poste fabricado pelo ex-presidente presidiário. Lula de novo pensou nele, retardou demais o lançamento da candidatura, repito, e agora está percebendo que o crescimento não se dá na velocidade que ele supunha que ocorreria. E aí é o seguinte, eu vou de novo lembrar boa frase do jornalista Zé Roberto Guso. O Lula é o grande estrategista, é o intuitivo genial, é o esperto que não falha. Só que, como diz o Guso, eu posso dizer também, ele está na cadeia, eu estou em liberdade. Eu não acho que alguém que está na cadeia, em virtude das bobagens que fez, seja mais esperto que eu, por exemplo.